Nossa Senhora do Socorro, a informação está sendo usada como forte aliada no enfrentamento ao coronavírus. Os táxis de lotação cadastrados no município estão sendo usados como outdoors ambulantes. Adesivos do tipo perfurado estão sendo colocados no vidro traseiro. Neles, informações à população sobre a Covid-19. Para o serviço, os taxistas recebem ajuda financeira para enfrentar a falta de passageiros durante a pandemia. Os profissionais também estão recebendo cestas básicas. Segundo a Prefeitura, outras categorias também estão recebendo o auxílio. Mototaxistas, músicos, motoristas do transporte escolar, carroceiros e ambulantes.